Parentes de Daiane, que não quiseram gravar entrevista, disseram que o relacionamento do casal era bastante conturbado e que Valdinei tinha muitos ciúmes da namorada. Daiane foi morta a facadas por Valdinei, que se matou logo após o crime. Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe foi acionada por volta de 4 horas da manhã pelos pais da vítima, a Daiane, que tinha apenas 21 anos. Antes de ser assassinada, Daiane estava com a família numa igreja, foram todos juntos. Mas o Valdinei não quis entrar, disse que estava com fome e foram lanchar numa sanduicheria. Depois disso, os pais de Daiane deixaram eles na casa e foram para um evento de réveillon. Quando voltaram por volta de 4 da manhã, ninguém atendeu a porta, pularam o muro e encontraram os dois mortos.